Beleza galera, estou aqui com mais um vídeo no canal Poxo81 Vou fazer um vídeo aí não muito agradável Como vocês viram no vídeo anterior aí Ela está fazendo um barulho aí, parece de válvula Então eu vou desmontar ela E vou ver se é regulagem de válvula Ou se alguma válvula quebrou, alguma coisa assim né Uma coisa mais grave Beleza Daí esse aqui é o primeiro vídeo né Nem desmontei nada ainda, só comentando sobre isso mesmo Daí eu vou editar aí e vou mostrar já aberto, beleza? Daí vamos lá então, valeu Ó o barulho Diego Esse é o barulho ó Droga Espera aí Ó esse é o barulho ó Viu o que que tu acha que é? Ó o barulho ó Música Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E... Mas graças a Deus era a parte de cima aí. Ainda menos mal. E espero que logo logo esteja aí na rodagem aí pra nós manter o nosso canal aí. Aí o cabeçote, ó. E aqui as peças dela aí também, ó. Parte do comando. Árvore de comando aqui. E... É isso aí. Agora é só esperar ficar pronto. E voltar pra rodagem. Beleza? É nóis. Valeu, galera.